Olá, boa tarde a todos que estão presentes aí, vendo o nosso aulão, né, o live. Eu sou o professor Guilherme, essa é a professora Paloma. Olá. Somos aqui da FAMART, do setor pedagógico, né, da faculdade. Meu nome é Guilherme, sou formada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestrando também em História pela mesma universidade. Eu sou Paloma, eu sou formada em Pedagogia e tenho especialização em Ensino à Distância e Docência do Ensino Superior. Então, hoje a gente veio aqui, né, com o intuito de sanar algumas dúvidas que voltou o som? É, então, eu não lembro onde é que eu parei, mas, então, nós vamos sanar dúvidas gerais sobre o portal do aluno, acesso ao portal do aluno, envio de documentação, dúvidas sobre o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né, muito pedido, e o mais pedido de todos sobre estágio, estágio obrigatório. Então, a gente vai ter aí um bom momento pela frente, tá? Quer falar alguma coisa? Bom, no mais, é essa pensão que você está assistindo aí, né, no chat, pode enviar as dúvidas, caso a gente não mencione aqui no decorrer do aulão, que a gente vai responder também, caso não se enquadre nas perguntas que a gente selecionou para hoje, tá bom? O microfone, às vezes, está parando aqui, deixa eu só enviar uma mensagem. O pessoal já vai arrumar, tá bom? Mas eu estou de olho aqui, caso pare, a gente volta a se falar. Então, vamos lá. A primeira dúvida que nós selecionamos aqui é do aluno Eloy, do curso de UTI adulto, estratégia e saúde da família. Ele perguntou, ele escreveu, né, não consigo enviar meus documentos. Entrei em contato pelo portal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar a tela do portal do aluno. Então, é a entrada de vocês também, a mesma, tá? E explicar como que vocês vão postar a documentação. Ele está falando aqui da documentação inicial, né? Então, carteira de identidade, ou CNH, histórico, isso, né? Então, não é documentação de estágio, é documentação inicial quando você começa o curso, tá bom? Então, o que eu vou transmitir. Quer falar, Paulo? Não, está tranquilo, pode falar. Bom, então, o que vocês acessaram, né, o portal do aluno, com o login e a senha de vocês, tá? E aí, vocês vão vir aqui, ó. No superior esquerdo, vai estar documentos. Clique em documentos. Aí, é muito importante ler o que está escrito aqui como atenção, tá? Então, por exemplo, os documentos rejeitados. Então, caso algum documento esteja rejeitado, vai estar escrito rejeitado, né? Se a situação for rejeitada. Então, para visualizar o motivo, é só você clicar em abrir, tá? Deixa eu ver o microfone, está funcionando. Então, a certidão de nascimento e de casamento tem que ser atualizada, o que é a maior relevância para a emissão do certificado lá no final do curso. E o certificado será emitido de acordo com a documentação enviada. Então, se tiver qualquer alteração de dados após a emissão do certificado, é cobrada uma taxa. Então, é sempre importante vocês manterem os dados atualizados, tá bom? Porque isso vai constar lá no certificado. No caso aqui, já está tudo como concluído, né? Porque esse aluno teste que a gente fez, ele já enviou toda a documentação. Mas vai ter uma abinha aqui de anexo, não é isso? Isso. É, ele vai clicar no anexo e vai enviar a documentação por lá. Logo no outro lado, após a análise do setor responsável, vai estar como aceito ou rejeitado, tá? Se tiver rejeitado, vai ter aí uma abinha para vocês verificarem o motivo de ser rejeitado. De qualquer forma, também pode entrar em contato com a gente via ticket, via e-mail ou ligação para saber o que ocasionou aí o documento não ser aceito. Tá bom? E agora eu removo, né? E volta para a gente. Peraí que aqui está... Cadê o outro mouse do lado? Mexe nele só para voltar. Bom, então vamos lá. Vou dar sequência. Então, na segunda pergunta que a gente recebeu, é uma dúvida sobre... Tem alguns cursos, né? Algumas aulas que não tem a videoaula. Algumas disciplinas sem videoaulas. É uma dúvida que a gente recebe muito também ali no setor pedagógico, né? E como que a gente vai orientar vocês hoje. A respeito desses cursos, né? De pós-graduação, a gente iniciou a gravação das disciplinas que são comuns a todos os cursos, né? Que é a questão do núcleo comum, o núcleo empírico também. Então, são disciplinas que tem para todos os cursos, independente da área de atuação. Então, a gente priorizou a gravação, a confecção do material, né? A revisão desse material e a atualização dele. A gente priorizou, por ser comum a todos os alunos, para a gente abranger a maior quantidade de cursos possíveis. Já as disciplinas específicas, elas têm uma demanda maior, são específicas e diferentes. Então, nós temos muitos cursos, cada um abrange uma área diferente. Isso requer profissionais, né? De áreas diferentes, para a gente fazer essa gravação do videoaula. Então, envolve a contratação, triagem, né? Desse perfil, envolve também a gravação, a edição desse vídeo. Atualização do material. Atualização do material também, da pochila, né? Questão de legislação que muda todo ano, todo mês também. Então, são coisas que levam tempo. Por isso, alguns cursos ainda não têm a videoaula. Mas não quer dizer que eles nunca terão, né? A gente está em processo de gravação, processo de edição, da busca desses profissionais. Não temos uma data prevista, para falar para vocês, né? Ah, dentro de seis meses estará lá. Justamente porque demanda tempo. Então, por este motivo, a gente não tem ainda todas as videoaulas de todas as disciplinas. Mas é um projeto que já está em andamento aqui na instituição. Isso. Então, vamos para o próximo. Exatamente isso que a Paloma falou, né? Um processo demorado, porque envolve contratação de professores, envolve atualização de material e gravação, né? Então, tudo isso é bastante demorado. E temos diversos cursos de pós-graduação. Então, também pela quantidade, esse processo demora um pouco mais. Alguns cursos já estão com 100% das videoaulas disponíveis para os alunos. Outros estão em processo de gravação e outros ainda estão nessa busca inicial, tá? Mais alguma coisa? Não, é isso. Então, partindo para a próxima, o Jailton Jorge Araújo, do curso de musicoterapia. Ele está em dúvida em como marcar as provas, tá? Então, nós vamos também compartilhar de novo a tela para mostrar como que vai fazer. No caso, também desse aluno teste nosso, ele já passou em todas as matérias. Então, deixa eu voltar aqui porque foi muito rápido, né? No início lá do seu portal do aluno, quando você entra com a senha e o CPF. Também no lado esquerdo aqui, vai estar meus cursos, tá? Você clica em meus cursos. Aí você seleciona, se tiver mais de um curso, vai aparecer aí também, tá? Você seleciona o seu curso que você quer. E aí tem a disciplina do núcleo comum, que é comum a todos os cursos, né? Inclusive, se você está no segundo curso da faculdade, essas disciplinas são espelhadas, então você não tem que repeti-las, tá? A nota é espelhada. Tem o núcleo específico, que é específico de cada curso. Alguns cursos têm estágio obrigatório, né? E outros não. Então, os que não têm, essa parte aqui não aparece, tá? A gente vai falar um pouco mais de estágio mais tarde. E tem o núcleo empírico, que também é comum a todos, tá bom? Então, se você está no segundo, terceiro curso na instituição, essa parte também é espelhada. Aí você vai selecionar a disciplina que você quer realizar a avaliação, independe da ordem, tá? A gente disponibiliza para vocês todo o material, todas as disciplinas, e vocês escolhem. O que a gente sugere? Que comece pelo núcleo comum. Porque é um curso EAD. Então, você vai ter introdução EAD. É um curso de ensino superior. Então, você vai ter metodologia de ensino superior. E ética profissional da sociedade contemporânea, que é importante, a gente está precisando. Tá? Verdade. Então, logo depois do núcleo comum, que você vá para o núcleo específico. Que é específico ao seu curso. E só no final vai para o núcleo empírico. Porque o TCC é o último pilar a ser cumprido. Então, você só vai fazer no final. Mas aí, a escolha é de cada um, é subjetivo, tá? Então, a introdução EAD. Você clicou na disciplina. Deixa eu ver se o microfone não está falhando. E aí, você tem a pochila disponível, o audiobook e a videoaula. E aí, logo aqui vem avaliações. Avaliação, prova online. Lembrando que a avaliação sempre é referente à pochila. Tá bom? A videoaula é um complemento. Pode ajudar? Pode. Mas ela é um complemento. A avaliação é sempre, se refere à pochila do curso. Tá bom? Então, clicou em avaliação, prova online. E aí, nesse caso... É, foi até incorreto. Mas nesse caso, vai aparecer as questões de 1 a 10. Vocês vão marcar, uma por uma, qual que você acha que é a correta, né? Aí, vai ter que ler a questão para interpretá-la. No final, você vai clicar em declaro que... Que ler, como é que é? É, ler, concordo. Isso. Vai ter, aqui no finalzinho aqui, vai ter um quadradinho. Você vai clicar e confirmar. Logo depois, você vai ser direcionado para a página de revisão da avaliação. Então, não é só clicar uma vez. Aí, vai vir uma página de revisão, com o gabarito, e com a prova, de novo, já marcada. Você vai conferir se é isso mesmo. Vai lá de novo, clica no quadradinho e configa. Tá bom? Pode acontecer de você fazer esse processo e não constar a nota, né? Porque logo depois você vem aqui em início e vai em minhas notas. Seleciona o curso. E aí, pode ser que a... A prova não apareceu aqui, a nota, tá? Espera... É um dia, né? Que o TI pede? Isso. Espera 24 horas, porque pode ser que o sistema ainda está processando. Caso não dê, muito provavelmente, é um erro de cache no seu próprio navegador. Tá bom? E aí, tem duas opções. Ou você vai realizar isso por guia anônima, tá? Aí, ensinando como é que faz... Eu tenho que compartilhar essa outra tela, né? É bom. Só um minuto que eu já vou compartilhar. Sou ruim de tecnologia. Aí, aqui eu venho parar na tela? Uhum. Vou apresentar. Nova guia. Beleza. Vai até rápido. Então, vocês vão abrir uma nova tela. Vai vir nesses três pontinhos aqui, ó. E colocar Nova Janela Anônima. Clicou em Nova Janela Anônima. Acesse o site da Famart ou do IPB. Coloca lá o seu login, a sua senha e faça de novo. Muito provavelmente vai dar certo, tá? Caso não, vocês podem também trocar de navegador. Então, em vez do Google Chrome, eu uso Mozilla, internet, Firefox, enfim. Explore. Explore, né? Internet, Explore. É Mozilla, Firefox. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui. Ficou alguma dúvida da avaliação, gente? É, pode ir mandando aí, né? Pode ir mandando. Foi importante, o Guilherme até mencionou ali, sobre as três disciplinas, né? Quando o aluno faz mais de um curso, essas notas são espelhadas. Não é um processo automático, tá? É necessário que o aluno entre em contato conosco, via ticket, via chat, os canais, né? De comunicação e solicite esse espelhamento de nota, tá bem? Então, é só um parêntese mesmo, porque isso não se dá automático, tá? Isso. Bom, dando sequência aqui, então, daqui a pouquinho a gente já dá uma olhadinha aí no chat. Mas, dando sequência com o aluno... A gente teve uma pergunta aqui da Maria Eduarda Andrade, que é como solicitar o chat com o tutor, né? Como fazer ele a tutoria online. Então, nós vamos voltar ali para compartilhar a tela do portal do nosso aluno. Ele é um aluno teste. Então, como que eu vou acessar essa tutoria? Eu quero falar com a tutoria no setor pedagógico, eu não sei acessar no meu portal. Então, nesse menu do lado esquerdo, nós temos a opção de atendimento aluno, lá no quadradinho de curso. Então, tudo que for referente ao seu curso, né? Onde você acha o curso, as notas. E esse contato é nesse quadradinho de curso. Ali você tem alguns departamentos da faculdade, como relacionamento, secretaria. Tem descritivo ali, bem bonitinho, o que cada um realiza para você ir no canal correto. Mas, se você quiser falar diretamente com a tutoria, né? Que é o caso da Maria Eduarda. Então, nós vamos acessar essa parte de tutoria EAD. Então, você pode clicar nesse próprio símbolo, que você vai ser direcionado para o chat. Então, você vai cair para um dos tutores ali, né? Da coordenação pedagógica. E você vai conseguir sanar as suas dúvidas, tá? Primeira coisa que eles vão te perguntar, pode deixar naquela aba que apareceu? Eu tenho que compartilhar lá. Tem que compartilhar lá? Tem. Pera aí que vai. Pera aí, gente. Pera aí que vai. É isso aí. Isso. Quando você acessa, né? O chat com a tutoria, vai perguntar se você já abriu um protocolo com essa situação. Então, você vai marcar que não, se você não tiver, né? Feito esse protocolo e sim, se você já tiver realizado. Então, automaticamente, você vai cair para um dos atendentes. E ali, você vai falar o que você deseja. Tem, se for questão de fila de espera. Vai aparecer quem? Quantas pessoas estão na sua frente? Aqui, no caso, não teve nenhuma. E nós caímos direto para uma atendente que chama Maria Porto. Nessa, que é a nossa professora também na instituição. E ali, a gente consegue enviar para ela. Então, ali, ela já enviou. Olha, boa tarde, Paulo, né? Que, no caso, é o aluno teste. E aí, a gente vai perguntar, conversar, né? Tirar as nossas dúvidas. Ter esse suporte pedagógico, tá? Então, quando você quiser falar, como que é o chat com a tutoria? Funciona como um WhatsApp. Não é um WhatsApp, mas é um caminho mais rápido, né? E você tem ali a resposta da sua mensagem de imediato. Bom, alguma dúvida, pode mandar aí. Eu vi aqui no chat que estão pedindo para falar sobre TCC. Vai chegar. É o mais esperado, né? Mas vai chegar, tá bom? Qual que é o próximo? Deixa eu ver. Tem o da Carla, que faz quando tem uma dúvida. Então, a Carla Regina Ferreira de Araújo Mota mandou para a gente. O que fazer quando tem uma dúvida técnica e preciso de auxílio? Nesses casos, não são resolvidos pelo chat, tá? Porque a ideia do chat é ser algo mais dinâmico e mais rápido. Uma dúvida específica, uma dúvida técnica, ela demanda um estudo, ela demanda uma calma para responder, responder certo, tá bom? Então, por isso, como que é feito? Vocês enviam um e-mail para a gente. Aí pode ser no e-mail avaliacão arroba famarte.edu.br O avaliacão é avaliação sem o ccd, sem o acento no ar, tá? Ou pode ser avaliacão arroba institutoipb.com.br, tá? Se quiserem também, pode abrir um ticket dentro do portal do aluno. Então, nós vamos mostrar agora como que abre um ticket, tá? Só um minuto, compartilhar a tela. Aí vamos aproveitar que a gente está naquela mesma aba do chat, porque para você abrir um ticket também vai ser nessa parte de atendimento aluno. Porém, você vai rolar com o mouse até quase o rodapé da página. E aí a gente tem, caso seus motivos não estejam listados acima, você pode abrir um ticket aqui. Então, você vai clicar, vai te direcionar para essa parte de você abrir um novo ticket, né? E a partir dali você vai colocar o assunto, o que você quer que seja tratado, né? A gente vai ver se a gente consegue transmitir essa tela para vocês verem. Mas o assunto, como se você estivesse enviando um e-mail e também a área específica do serviço, né? Eu preciso de um serviço de estágio, eu preciso de um serviço de análise das questões que eu discordo, né? Da forma que corrigiram, por exemplo, para mim está certo, está na pochila, eu queria ver como que é essa questão. Então, são esses casos que nós vamos tratar nos tickets, tá? E também essa dúvida específica, que foi o que a Carla mencionou aqui, que o professor Guilherme estava falando com a gente, né? Quando eu quero tirar uma dúvida técnica relacionada ao meu curso, o que eu vou fazer? Eu quero falar sobre autismo, como que eu posso perguntar sobre diagnóstico, com quem eu posso conversar isso? Abrindo um ticket, tá? Então, clicando ali naquela parte do abre um ticket aqui, aparece essa página, essa tela que está aparecendo aí para vocês, tá? Então, aqui eu vou nesse mais, do lado do ticket, vou colocar um novo ticket, a partir daqui eu vou colocar o serviço, então pode ser uma tutoria, um atendimento, um estágio, vamos colocar a tutoria, e ali na mensagem eu vou descrever a dúvida que eu tenho, né? Eu vou cumprimentar, né? Não sei ainda qual professor vai ser direcionado, mas referente às áreas, são destinadas para aqueles profissionais da área. Então, se é área de gestão, se é área de saúde, área de direito, então tudo isso é analisado antes. Por isso que é importante o envio do ticket, a gente consegue colocar para a pessoa que é responsável, e o aluno recebe o retorno mais rápido do que entrar no chat, e falar, ah, mas você tem que mandar no ticket, porque às vezes a pessoa que está no chat pode ser um pedagogo, como eu no caso, né? Pode ser um historiador, e não é uma pessoa que está tão apta para tirar uma dúvida específica, mas é uma pessoa apta para esperar sua nota, uma pessoa apta para te explicar sobre recuperação, então é por isso que o chat funciona dessa parte mais simplificada, né? Digamos assim, e o ticket é mais específico, tá bom? E aí, clica em enviar ticket, chega para a gente e será respondido, tá bom? Deixa eu voltar lá. Isso aí, o prazo dele é de 5 a 10 dias úteis, viu? Às vezes o que ocorre mais rápido, né? É. Mas o prazo máximo, só um limite mesmo, seria esse total. Bom, então vamos lá. Vamos dar um chat com o tutor, beleza. E a Carla. Tem esse certificado, né? Ah, é o do certificado. Uma pergunta também que a gente recebe muito é como solicitar o certificado. Foi uma mudança que a gente também teve, né? Na plataforma ali do aluno, eu acho importante a gente mencionar aqui. O certificado, anteriormente, né? Ele era de forma automática. Então, o aluno cumpria ali os pilares, a grade curricular do curso dele, automaticamente ele entrava em processo de certificação. Já no modo que a gente está hoje, né? No novo modelo do portal acadêmico, o certificado, ele precisa ser solicitado pelo aluno após cumprir esses pilares. No caso, as disciplinas, né? A entrega da documentação, o plano estudantil também, o TCC aprovado, que é importantíssimo, o estágio, se for o caso. Então, se você passou por isso tudo, você cumpriu ali o tempo mínimo do seu curso, é o momento de você solicitar o seu certificado, tá? Então, a gente vai compartilhar mais uma vez a tela do portal do aluno, porque é muito prático, vocês conseguem fazer toda a sua vida acadêmica no portal do aluno. E aqui, você também consegue abrir o seu certificado e fazer essa solicitação. O primeiro passo é ali no que se diz aluno, naquele menu do lado esquerdo. Novamente, eu vou clicar em certificados, tá? Então, clicando em certificados, vai colocar ali o que eu desejo emitir, eu vou colocar na pós-graduação, né? Esse nosso aluno, ele é um aluno que cumpriu, assim, né? Os pilares, ele tem uma prova em recuperação, não sei se vocês viram, que é de introdução EAD. Esse é outro? Ah, mudou. E aí, ele vai selecionar ali o curso que ele deseja emissão do certificado. É importante ler os dados. Então, volta lá naquela parte de documentação que o professor Guilherme falou. Casei, troquei de nome, então envia a documentação para a gente atualizar. Ou separei, voltei para o nome de solteiro, faz a mesma coisa, né? Porque o certificado vai vir com base nos documentos que você entregou lá no seu portal acadêmico. Então, você vai confirmar ali, né? Os seus dados, vai ler e confirmar as informações que estão contidas. E a partir daí, você consegue solicitar se você já tiver cumprido todos os pilares, tá? Esse caso específico desse aluno, ele não entregou o TCC. Então, é necessário realizar a entrega desse TCC e ter ele aprovado, não é só entregar. E a partir daí, quando ele tiver essa aprovação, ele consegue solicitar o certificado. Mas é basicamente nessa aba de certificados. Já pegando um gancho aqui para a declaração de conclusão de curso, a gente seleciona a aba de declarações, que está logo acima de certificados. Então, caso o aluno queira algo mais rápido, essa daqui, ele já consegue retirar no próprio portal, é selecionando ou a de conclusão ou a de matrícula, tá? E aí, vai depender do que você deseja, o serviço que você precisa. Nesse caso, já dá para tirar o de matrícula. Ele ainda não formou, então, também de conclusão, é só quando conclui todo o curso, tá? Com o TCC aprovado. Como ainda não aconteceu com ele, então, o de matrícula, cursando, ele consegue tirar. Aí, como ele tem mais de um curso, aparece todos aqui para ele, né? O nosso em específico, a gente está olhando em neuropsicopedagogia em sonoro e clínica. Você vai vir aqui e vai abrir um PDF com a declaração de cursando dele. Mais uma coisa? Não, acho que seria isso sobre certificação. Se alguém ficar com dúvida sobre esse processo do certificado, né? Não falei o prazo, não é verdade? O prazo tem 60 a 90 dias úteis, tá? Pode ocorrer com 60, pode ser rapidinho, mas pode levar também até 90 dias úteis. Então, depende muito de ordem de solicitação. Quem solicita primeiro, recebe primeiro. Então, concluir o curso, faz a sua solicitação lá para você receber o quanto antes, tá? E aí, só aproveitando que a gente já está aqui no portal do aluno, é o que a Paloma disse, assim, no portal do aluno, você tem acesso a tudo o que você precisa, tá? Então, os seus dados, se você quiser alterar a senha de acesso, envio de documentação, aqui na esquerda, né? Questão de declaração, certificado. Aqui tem o mural de tickets, que a gente explicou como que envia o ticket. A resposta vem por ali, tá bom? O seu histórico financeiro. E aí, muito importante que, para acessar o curso, a apostila, o material e a avaliação, é sempre em meus cursos. seleciona o curso e seleciona a disciplina que você quer acessar, tá bom? E as notas, elas vêm para cá, ó, minhas notas, tá? Clique em minhas notas, seleciona o curso e aí vai aparecer a nota de você, tá bom? Então, vamos lá. Bem prático, né, gente? Voltamos. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre estágio, né? Que é muito pedido, muito solicitado, é muito chat sobre estágio, muito e-mail também. Então, acho que é bem importante ter atenção sobre isso. Quer falar ou quer que eu falo? Pode ser, posso começar. Então, começa aí, Paula. Nós temos nossa aluna, Vivian Maciel. Não sei se ela está aí na live, mas ela enviou para a gente uma dúvida. ela cursa conosco análises clínicas e criminalística. Ela enviou, assim, quais locais conseguiram o estágio? Olha, a questão do seu curso, em princípio, né, que eu quero frisar, que é um curso que não tem o estágio obrigatório. Então, no caso, você pode navegar pelo site, né, da FamaArte, caso você queira conhecer os nossos parceiros e conveniados. Dentre eles, nós temos o CEE, né, os agentes de integração, que faz essa ponte, né, de escola, empresa. E você pode verificar as vagas que estão disponíveis para você ali, que você pode se candidatar. Então, vai mais do perfil mesmo, né, do local, o que eles estão exigindo. É um estudante dessa pós-graduação? Se sim, eu estou apto para me candidatar? É um conveniado da FamaArte? Tranquilo. Ah, mas não está na listagem de conveniados. Você também pode realizar esse estágio, tá? A questão do estágio não obrigatório, já pegando aqui, né, para explicar para vocês, é um estágio que não está na grade curricular do aluno. Então, não está naquele curso e não é uma regra para ele concluir o curso, né? Isso não conta pontos, não vem inserido no seu histórico, não vem com essa informação do seu certificado, né? Mas não quer dizer que você não possa realizar. Muito pelo contrário, eu acho muito interessante você ter esse contato com o seu perfil profissional, com a área que você quer atuar, todo o aprendizado, né, para enriquecer, para acrescentar mais. Então, eu acho importante, sim, realizar. Porém, os trâmites são entre a concedente do estágio e o estagiário, né? O que a FamaArte vai fazer? O que a faculdade faz? A gente pode assinar o seu TCE mediante uma avaliação prévia, a gente vai ler ali as cláusulas, né, a minuta desse contrato, do seu termo de compromisso de estágio, e aí, não trazendo nenhum dano para a instituição e nem para o estagiário, a gente fornece essa assinatura, tá? Então, é bem tranquilo. A assinatura de estágio não obrigatório também deve ser enviada pelo ticket que a gente mostrou anteriormente. Então, você pode mandar ele em formato digital. Caso seja algo assim que você precise para o dia seguinte, liga aqui na FamaArte, passa o código do seu ticket, né, que gera ali um código de protocolo, que a gente consegue dar uma atenção maior, tá? Mas, geralmente, o prazo é aquele de 5 a 10 dias úteis. Então, no seu caso, Vivian, do seu curso, você pode conseguir o estágio nos conveniados, né, eu vou ver se eu consigo abrir aqui o site, já está para você. Já está. Então, vamos lá. Tem... Tem no home? Não, aqui mesmo. É famart.edu.br É isso que você fala. Não sei se está no home, você está na Famarte. Ah, Famarte. Isso. Convênios e parceiros. Convênios e parceiros. Clica aqui. Aí está a lista de todas as instituições que a gente tem em convênios. O que a Paloma falou e que é muito importante frisar? Agentes de integração, tá? O que é um agente de integração? Ele integra o aluno, o estagiário, com o local que ele vai estagiar. Então, o CAA, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, você entra em contato com eles, né, e eles vão oferecer algum local para você estagiar. E eles vão fazer essa ponte, tá? Entre vocês, alunos, e a concedente de estágio. Então, aqui tem vários, né? Então, na agente de integração, o estágio, para quem é do direito, tem muito, que é o Ministério Público Federal. E aí nós temos com várias regiões do Brasil, tá? Agiel, agente de integração. E aí vocês dão uma olhada aqui no site, se algum te atende ou não, e entrem em contato diretamente com eles, tá? Essa relação é direta com eles. Em caso de vocês escolherem algum local e cobrar o termo de convênio, cobrar um convênio com a faculdade, isso também pode ser feito. É um trâmite burocrático, demorado, mas que a gente tenta fazer, tá? Então, vocês enviam para a gente um e-mail com todas as informações possíveis, o máximo de informação sobre o local, tá? Se tiver contato de alguém lá dentro, entre em contato direto com essa pessoa, melhor ainda, que é mais rápido. E a gente tenta firmar um termo de convênio com eles, tá? É troca de documentação, é análise de contrato. Então, por isso que tem uma demora em relação ao convênio. Mas ele acontece, tá bom? Tanto tudo certo, tudo bem para ambas as partes, ele acontece. Ele demora um pouquinho, porque a maioria das instituições, eles prezam por enviar a documentação, a minuto, o ofício, né? De cooperação para o jurídico. Então, ali a gente tem uma fila, né? De documentos que eles vão analisar. Então, geralmente, a demora do convênio é mais por parte da empresa, né? Dos locais do que da própria faculdade, né? Então, a gente faz assim, tenta reduzir esse prazo para que vocês consigam o máximo, o mais rápido possível ter esse convênio. Sempre que possível, a gente consegue realizar, né? Sim. Bom, e aí, seguindo, a Gilselene, do curso de Psicologia Sexual e Psicodrama, ela fez a seguinte pergunta. Me disseram que o estágio não era obrigatório. De fato, para esse curso, o estágio não é obrigatório, tá? É porque o formulário que foi enviado, ele é um formulário geral, da pós-graduação, né? Então, estava lá uma pergunta sobre estágio, mas não quer dizer que porque você recebeu essa pergunta, o seu curso tem estágio, né? Ela é uma forma geral para todos os alunos que estão matriculados na pós com a gente, tá bom? Então, o seu curso de Psicologia Sexual e Psicodrama não tem estágio obrigatório, não é pré-requisito para que você forme, tá bom? Isso aí. E dando sequência já, né, sobre o curso que não tem, que a gente já teve dois alunos aqui, né, que não tinham o estágio obrigatório, quais cursos que possuem, né, de fato, esse estágio obrigatório. Bom, aqui na FAMARTE, os cursos que possuem esse estágio obrigatório, começo falando, né, sobre a segunda licenciatura e o FORDOC, que é a formação de docentes, né, obtenção de novo título, são cursos que sempre terão o estágio obrigatório. É uma obtenção de novo título, há uma legislação também do CNE, é uma resolução, perdão, e é necessário que o aluno cumpra esse estágio obrigatório. Então, ele é geral para todos os cursos de segunda licenciatura. Segunda licenciatura em pedagogia, educação física, FORDOC em história, por exemplo, em geografia. Então, para todos esses, nós temos o estágio obrigatório feito em instituição de ensino, né, por se tratar de um curso de licenciatura, geralmente no ensino fundamental, anos finais, e ensino médio também. Há possibilidade de estagiar também na EJA, tá? Se for o caso, se para o aluno for mais fácil, se por ter aula à noite. Então, é mais tranquilo, tá bem? Os cursos também da área da saúde, como enfermagem, ginecologia e obstetrícia, ele adquiriu o estágio recentemente, um pouquinho mais para frente eu vou falar para vocês, mas é um curso que tem o estágio obrigatório. Enfermagem e estética também tem o estágio obrigatório, né, supervisionado. Também os cursos aí da área de neuropsicopedagogia institucional clínica, neuro, que também abrange a parte hospitalar, psicopedagogia institucional clínica, são cursos que possuem o estágio obrigatório e para cumprimento da grade curricular o aluno precisa realizar, tá? Também se faz importante eu mencionar aqui que vocês podem fazer a dispensa do estágio obrigatório, tá? Não quer dizer que tem o estágio, eu trabalho há muito tempo nessa área, não vou poder dispensar. Abra um parêntese aqui, somente os cursos institucionais. Então, cursos da área da saúde, como os dois de enfermagem mencionados, eles não são passíveis para a dispensa do estágio. É uma obrigatoriedade do próprio conselho, né, do próprio COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, a gente segue aí essa legislação, essa resolução do COFEM. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Então, são alguns cursos apenas que têm o estágio como obrigatório, tá? Se não está lá na sua grade, não existe. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente informa se tem ou não. Por exemplo, eu vi que a Enilda Silva Simões acabou de mandar assim, ó. Acabou não antes, né? Mas mandou perguntando se o curso de design de interiores precisa de estágio. Não. Não. São só esses que a Paloma mencionou. E também deixar muito claro que os cursos de enfermagem em ginecologia obstetrícia e em enfermagem estética não têm a possibilidade de dispensar o estágio. O COFEM exige que seja feito. Exige que a faculdade também envie uma declaração para eles informando que o estágio foi realizado. Então, a gente não pode enviar uma declaração se você não fez o estágio. Sendo assim, você não consegue registrar no conselho, tá bom? Então, por isso que ele é obrigatório e não tem dispensa. Isso aí. Mais alguma coisa? Não, né? Não, é isso. Tá bom. Então, vamos lá. Ainda sobre o estágio, uma dúvida que o José Maurício de Souza do Curso de Neuropsicopedagogia enviou e é importante é sobre a documentação do estágio. Como que você vai inserir a documentação do estágio dentro do portal do aluno. Então, nós vamos entrar de novo compartilhando tela no portal do aluno para explicar o passo a passo de como que você vai fazer isso. Tá bom? Um minuto. Esse é bem tranquilo, gente. Essa parte que a gente vai mostrar agora é referente ao e-mail geral que vocês receberam, um comunicado, né? Sobre a novidade. A novidade é para os cursos que possuem estágio. Que agora vocês podem fazer isso diretamente no portal. Sem precisar abrir um ticket ou então ligar para saber como que preenche. lá já vai ter todas essas informações, tá? É, e é muito mais fácil também. Tá bom? É menos trabalhoso. Então, você vai em meus cursos aqui na esquerda, tá bom? Em curso aqui, meus cursos. Clica nele. Seleciona o curso que possui estágio. Neuropsicopedagogia, em sinal e clínica. Você vai ser direcionado para todas as disciplinas, como expliquei anteriormente. E ele está aqui no núcleo estágio supervisionado. clica em estágio supervisionado curricular. Aí, aqui, você tem acesso a tudo que você precisa para o seu estágio, tá? Então, você tem acesso à apostila, que é o manual de estágio, que explica o que é um estágio obrigatório, o que deve ser feito no seu caso, né? Como que deve ser feito o estágio. Tem tudo explicado. Como tem que ser feito o relatório final que você tem que entregar. Cargo horário. A carga horária necessária. Então, está tudo aqui nesse manual, tá bom? Então, você já leu o manual, já sabe o que tem que ser feito e vai procurar uma escola ou alguma instituição para estagiar. Você vai vir aqui, ó, documentação para realização do estágio obrigatório. É um documento em Word que você vai baixar e aí tem tudo que você precisa entregar ao final do estágio. Então, tem carta de apresentação, o termo de compromisso, tem as fichas que você tem que preencher, que aí é específico do seu curso, né? Cada curso tem uma ficha específica. Avaliação do estagiário, né? Tem, avaliação do estagiário. Tem a ficha de realização de atividades também. É uma das fichas mais importantes, digamos assim. Ela vai funcionar como se fosse sua folha de ponto. Então, toda vez que você for ao estágio, a carga horária que você cumprir lá e o que você fizer lá naquele dia, você precisa registrar. Então, o registro nessa ficha é feito diário. É como se fosse sua folha de ponto. E outras fichas também, como a da sua atuação, o que você está levando para esse campo de estágio, né? A observação da escola, se for questão de escola, no caso da segunda licenciatura, tem essa ficha. Então, é igual o professor Guilherme falou, né? Cada curso tem um documento diferente. Então, uns vão abranger, por exemplo, a parte da ginecologia obstetrícia, vai abranger a parte de parto, de pré-natal. Mas esse aqui, de neuropsicopedagogia, vai ser uma parte mais institucional e clínica, como, por exemplo, de uma sala de recursos multifuncionais, né? Ela vai estar mais para esse padrão. E é importante também falar que quando você baixa o documento, ele é editável em algumas partes, né? Outras, não. Então, as partes que são editáveis, você pode digitar lá, por exemplo, seu nome, seu CPF, tudo que foi editável, você pode escrever, digitar, salvar, e você vai enviar toda essa documentação só ao final do estágio. Então, tanto carta de apresentação, tanto termo de compromisso, você vai colocar tudo junto, unificar em um PDF e enviar para a gente pelo portal do aluno. Nós vamos mostrar logo agora, tá bom? Também tem a declaração para dispensa de estágio. É um modelo que a gente utiliza, tá? Não é obrigatório que seja esse modelo, mas é bom que seja porque você facilita para o local, né? Que vai assinar para você essa declaração, que você trabalha, porque ele não tem que tirar do zero. Então, ele já tem um modelo, só vai preencher e enviar para a gente, tá bom? Então, como que você entrou, você leu o manual, você arrumou um lugar para estagiar, começou, finalizou o estágio. O que você vai fazer? Você vai entregar para a gente essa documentação. Então, você vai vir aqui, entrega de documentação, tá? Tanto se você realizou o estágio, quanto se você está pedindo a dispensa. É tudo por aqui, tá bom? Então, eu clico em entrega de documentação. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. Tá. E aí, você vem, cadastrar o estágio supervisionado. É bem auto-explicativo, não tem erro, não. Tá? Aí, você vai selecionar o tipo. Você quer que seja analisada a documentação e o relatório final, ou você quer solicitar a dispensa do estágio. No caso aqui, análise de documentação. Aí, antes de enviar, leia atentamente as regras de envio. É muito importante também que pede uma documentação obrigatória toda unificada e o relatório final. São dois documentos que você tem que enviar. Tá? Se for dispensa, as regras mudam. Tá? Então, tem que ser uma declaração do diretor, que é a declaração que tem modelo, e uma cópia do contra-cheque ou contagem de tempo ou contagem de tempo ou contagem de prestação de serviço. Tá bom? É necessário configurar no mínimo um ano de atuação nessa área. E aí, já respondendo uma pergunta também, que agora eu lembrei, é do próprio José Maurício. Ele falou, sou professor da rede estadual. Posso aproveitar minhas aulas como estágio? Tenho seis meses de aulas dadas. Não. É no mínimo um ano. Um ano que equivale a um semestre, a um ano letivo, né? Porque, geralmente, para professor, não vai de janeiro a dezembro. Mas tem que equivaler a um ano letivo. Então, seis meses ainda não pode. Você pode esperar dar um ano e solicitar a dispensa. Tá bom? Então, você selecionou o que você quer. Tá aqui o nome do aluno, o curso que você faz, a entrada, o tema sempre vai ser estágio. Tá? Se quiser escrever alguma coisa para a gente, pode, fica à vontade, mas não é obrigatório. Escolhe os dois arquivos, a documentação obrigatória que tem que ser em PDF, o relatório final pode ser em Word ou PDF. Anexe os dois, lhe concorda com as regras de envio e salva. E aí vai chegar para a gente o tempo de cinco a dez dias úteis para análise e resposta. a resposta estará no seu próprio portal, onde que você postou aqui. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, seria isso mesmo. E é importante você sempre ir acompanhando lá no seu portal. Tá? Então, se eu enviar a documentação hoje, eu não vou entrar em contato amanhã sem antes ver no meu portal. Então, verifica lá no seu portal, nesse mesmo campo onde você cadastrou ali os documentos. Aqui, entrega a documentação. Isso, que vem o status ali. Se for questão de avaliar, né? Corrigir ali seu relatório, seus documentos, vem uma nota. E se for questão da dispensa, vai vir escrito o status de dispensado. Tá? Isso. Geralmente, a gente costuma enviar um elogio para os trabalhos bem elaborados. Então, é bom você olhar também essa observação que a gente coloca. Tá certo. Se tiver alguma dúvida, vão enviando aí para a gente. Deixa eu ver qual que é a outra aqui. Qual que é? No caso da Luciana Aparecida Martins, ela faz a pós de língua portuguesa e literatura brasileira. Ela mandou assim para a gente. No caso de pós, é necessário fazer o estágio? Olha, Luciana, no caso do seu curso, né? Que é língua portuguesa e literatura brasileira, não é necessário realizar o estágio. Tá? Somente se você quiser. Vai entrar naquela questão do estágio não obrigatório que eu mencionei anteriormente aqui na live, tá? No caso do seu curso, realmente não tem. Então, não precisa de você realizar porque não é critério para você ter aí a conclusão do seu curso, né? E ela faz uma outra pergunta também. Por que estágio obrigatório em pós-graduação? Bom, nesse caso, muitas vezes a gente coloca esse estágio obrigatório não porque a faculdade quer que o aluno faça o estágio. Ah, esse curso aqui combina com o estágio. Não é bem assim que funciona, né? Geralmente, ele é sempre regido por um conselho ou por uma legislação, por uma resolução. Igual eu falei para vocês sobre o curso de enfermagem, né? E ginecologia e obstetrícia. Eles têm um conselho federal que é o COFEM e tem um conselho regional que é o COREM. Então, para você se credenciar como enfermeiro obstetra no COREM, no conselho da sua região, você precisa estar em conformidade com o conselho federal que é o COFEM, tá? Então, o COFEM, ele fez uma resolução que é a 524 sobre o estágio obrigatório porque é necessário cumprir, né? Essa parte prática para o aluno poder fazer essa credencial de enfermeiro obstetra. Então, a pós-graduação, algumas possuem o estágio obrigatório devido aos conselhos, né? As legislações também que toda vez são renovadas, são lançadas, né? São sancionadas aí no nosso país. Então, a faculdade cumprindo a legislação, tendo respaldo legal, né? A gente acaba inserindo aí o estágio nos cursos de pós-graduação que são cabíveis. É, segundo licenciatura de fordoc, por exemplo, é obrigatório pelo MEC, né? Então, a legislação que o MEC lançou para a segunda licenciatura são 200 horas e fordoc 400, né? Isso. É. Então, é obrigatório. O Conselho Federal de Enfermagem também torna obrigatório. Então, o nosso também é obrigatório. Para que vocês possam formar e trabalhar na área. Tá bom? Então, aí a Alexandra Carina Moretti, do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, disse assim, poderiam informar alguma empresa para iniciar o estágio? Porque aqui na minha região é escasso. No caso, é o que a gente explicou anteriormente, né? A gente mostrou aí a aba de parceiros e convênios. A ideia é que vocês busquem esse estágio por lá ou por algum local da sociedade que você conheça. Fica muito difícil da faculdade sugerir um local para estagiar. Por quê? Porque a gente trabalha com o Brasil inteiro. Todas as regiões do Brasil a gente atende. E conhecer todas as regiões do Brasil, saber se o local é de fato adequado para que o aluno cumpra o estágio é muito difícil. Então, por isso que a gente não sugere em um local. Nós temos nossos parceiros, nossos conveniados, e a gente sugere que pode ser por lá. Mas não é algo obrigatório também. Então, essa busca é muito individual do próprio aluno. A busca pelo estágio. Tá bom? É isso aí. Bom, gente, falando um pouquinho sobre resolução, sobre estágio, né? Sobre a busca do estágio também. A gente tem aqui uma dúvida muito interessante, na verdade, da Tamires Souza Ferreira. Ela pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre esses casos, né? do curso de Enfermagem e Ginecologia e Obstetrícia em relação à mudança da grade. Então, por que ela mencionou isso? Bom, anteriormente, antes da resolução, essa resolução 524 que eu falei com vocês do COFEM, é uma resolução recente, tá? A faculdade já ofertava o curso de pós-enfermagem e ginecologia e obstetrícia antes da existência dessa resolução. Então, o curso não tinha estágio obrigatório. Não tinha nada que pedisse, né? O estágio. E como a gente anda, né? Sempre com esse respaldo legal, não tinha o porquê a gente inserir um estágio da nossa cabeça, assim, no curso. E aí, a partir, né? De um certo período de tempo, o COFEM, né? Os conselhos se reuniram ali e eles colocaram em vigência essa legislação, essa resolução, na verdade, 524 sobre o estágio obrigatório. Então, o que que acontece? A partir daquele momento, os alunos, né? Os profissionais, para se credenciarem como enfermeiro obstetra, eles necessitavam realizar a parte prática, que é o estágio obrigatório. E agir em torno aí de 170 horas. Não são obrigatórios a 170 horas. O que é obrigatório você realizar são 15 consultas pré-natais, 20 acompanhamentos completos de parto, né? Que é aquela parte do pré-parto, né? Quando você está tendo aquelas contrações. Do parto em si, do pós-parto também, do cuidado com a gestante. Então, tudo isso você precisa acompanhar. E 15 atendimentos ao recém-nascido na sala de parto. Então, acabou de nascer ali a forma que você vai acolher essa criança. você precisa realizar esse 15-20-15, né? Todas essas atividades. Então, contando em questão de tempo, alguns partos são demorados, a gente colocou 170 horas, mas não quer dizer que, ah, eu já fiz todas as atividades, eu tenho que ficar mais 70 horas no hospital só, sem fazer nada. Não precisa, tá? É você cumprir mesmo essas atividades que o próprio COFEM colocou nessa legislação aí, nessa resolução 524. Então, os alunos que antes já estavam matriculados nesse curso, né? E por algum momento eles viram que teve essa mudança, entrem em contato com a gente pelos canais aí que a gente mostrou, pelo chat, pelo ticket, né? Para vocês fazerem essa troca de grade, porque é uma exigência para você se credenciar como enfermeiro obstétrico. Então, para você poder atuar na área, para você poder chegar, né? Com a sua credencial, levar ali onde você quer trabalhar, num hospital renomado, né? Você vai precisar realizar esse estágio. Ressaltando mais uma vez que esse curso em enfermagem estética não é passível de dispensa de estágio, tá? Bom, então nós vamos apertar o passo um pouquinho porque o nosso tempo está acabando. Ainda não tem muita coisa para falar. Vai precisar de outra live dessa. Aí, mas é muito importante. Isso é super importante para os alunos de enfermagem, tá? É algo que o COFEM exige, não tem como fugir, tem que fazer, tá bom? É... A Raquel Freire, Machado Ribeiro, falou, caso a minha aposta tenha estágio, quando posso começar a procurar? É... Não é obrigatório, a gente não tem uma obrigatoriedade de... O momento certo, tá? Mas a gente sugere e acha muito importante que vocês façam pelo menos o núcleo comum, aquelas três disciplinas, e inicie ali o núcleo específico. Para que seu estágio seja mais proveitoso, né? Porque aí você vai estar mais inserido dentro do seu curso. e não começar do nada. Eu matriculei hoje, amanhã eu vou fazer um estágio. Eu acho importante ter uma leitura prévia das apostilas, dos estudos, né? Pesquisar por outros lados também, não só a apostila ou videoaula. E começar a fazer para, de fato, ser mais proveitoso para você como profissional mesmo. Eu acho que você, com uma bagagem melhor de conhecimento, o estágio, ele faz mais sentido para você. Porque a ideia do estágio é, de fato, é a prática da profissão. Então, acho que faz mais sentido quando você já tem uma bagagem anterior. Mas não é obrigatório, tá? Bom, tinha duas perguntas aqui parecidas com o que a gente falou, né? Que são como enviar as documentações de estágio, quais são necessárias. Nós mostramos aí para vocês e também falamos um pouquinho sobre estágio não obrigatório. Bom, nós vamos entrar aqui no último tópico da nossa, do nosso aulão, da pós, né? Que eu acho que é o mais esperado. Nós vamos falar sobre o trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, o artigo científico. Nós vamos começar com a dúvida aqui da Valéria. Eu já vi que ela está, eu acredito que ela está aí na live, porque eu já vi o nome Valéria por aí. Ela até mandou ali, Pode ser qualquer assunto. Gente, dúvida em relação ao TCC, né? Como que se dá orientação manual, como que é esse passo a passo, como que recebe isso? O nosso... Você quer falar esse ou você quer que eu falo? Tanto faço. Sobre essa, em relação à orientação. Pode ser. Quer que eu falo? Tanto faz. Bom, pode ser que eu falo. Tanto faz. Então, como se dá? Então, qual que é o primeiro ponto que vocês vão ter que fazer? O TCC, trabalho de conclusão de curso, ele, na verdade, ele é um artigo científico, tá? Então, ele não é uma monografia, é diferente, né? O artigo, ele é mais, mais tranquilo de fazer, não quer dizer que seja fácil, mas ele é mais tranquilo, mais curto, né? Então, flui melhor e mais rápido. Você só vai começar a se preocupar com o TCC quando você finalizar tudo. Então, você finalizou todas as disciplinas, fez o estágio, tá tudo, cumpriu todos os pilares, aí começa a pensar no TCC. Tá? Primeiro ponto que tem que fazer, ler o manual do TCC. é super importante e lá tem tudo que você precisa para desenvolver o TCC. Tem explicando como é que é o artigo científico, quais são os tópicos que tem que ter, o que que tem que ter dentro de cada tópico, né? Então, por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que que tem que ter na introdução? Problematização, objetivo geral, justificativa, metodologia, o desenvolvimento, como que faz citação direta, como que faz citação indireta, citação direta longa, então tá tudo lá para você desenvolver, tá bom? Então, leio o manual. E aí, já aproveitando, já indo na próxima pergunta, que é como escolher o tema do TCC, o que que a gente sugere? O tema, ele é livre, até alguém perguntou no chat, eu acho, no início, o tema é livre desde que tenha relação direta com o curso, né? Você não pode fazer um curso de história e escrever sobre psicanálise. Pode ter uma inter-relação, né? Então, assim, focado na história é passar pelo psicanálise. Isso pode, né? Porque isso é interdisciplinaridade. Mas fora isso, não. Tá bom? Então, você, o que que a gente sugere? Você pega dentro do seu curso aquela disciplina, aquela matéria que você gostou mais, tem mais afinidade, né? Porque como é um trabalho científico, um trabalho que vai te dar, de fato, trabalho, se você escolhe algo que você não gosta, isso se torna mais trabalhoso ainda, né? Então, busca lá nas disciplinas aquilo que você mais gostou, alguma temática. Diante disso, procure nas plataformas científicas, aí tem Portal da Capes, Revista Cielo, Google Acadêmico, que é mais fácil também de mexer, né? De mexer, então você joga lá Google Acadêmico e pesquisa o seu tema que você escolheu e lê quatro, cinco artigos a respeito disso. Outra coisa também, a gente não pode descartar as mídias digitais. Então, podcasts, documentários, filmes, enfim, tudo o que for informação de qualidade pode ser, pode ajudar muito nesse primeiro momento. Então, leu os artigos, fez essa primeira triagem, aí você, de fato, aponta qual que é o seu tema, qual que é o seu objetivo, acho que vai ficar muito mais claro e muito mais tranquilo de entender. Tá? E aí, de novo, leia o manual de novo, faz junto o manual, junto com o artigo, vai lendo, vai escrevendo, tá? E como é que funciona a orientação? Foi o que perguntaram. A orientação, ela se dá quando o aluno posta o TCC dentro do portal do aluno. Tá? Então, ele postou, a gente vai mostrar daqui a pouco como é que faz. Ele postou, ele vai ser orientado no prazo de sete a vinte dias úteis. Tá? O trabalho dele vai vir pra gente, ele vai ser direcionado pra algum professor da área específica dele e vai ser orientado de uma forma geral. Tá bom? Qualquer dúvida que tenha anterior à postagem do TCC, pode mandar por e-mail, pode entrar no chat, mas lembra que o chat é mais dinâmico, então, dúvidas muito específicas, não dá pra ajudar pelo chat, é por e-mail mesmo. Tá bom? É mais dúvida de formatação, dúvida que é mais tranquila assim, é só uma dúvida mesmo, passageira, pode entrar no chat e perguntar que a gente responde. Alguma coisa, não é isso? Não, seria isso mesmo. Aí, eu vou apresentar aqui a tela de novo e como que vocês vão postar o TCC depois que estiver tudo pronto. Não quer dizer que vai estar tudo certo, tá? Por isso que serve a orientação. Aí, lembrando que vocês podem receber duas orientações, né, do trabalho, a terceira postagem já é direcionada pra correção final, tá? Caso você queira uma terceira orientação, você precisa solicitar lá naquela aba do ticket que a gente mostrou pra vocês. Isso. Aí, na área do aluno, né, que é só a área inicial, você vai em meus cursos. Meus cursos, seleciona o curso. Aí, lá no final, onde está o núcleo empírico, o fundamento de orientações é o manual do TCC e uma avaliação, metodologia, a mesma coisa. Você vai em entrega do trabalho de conclusão de curso, tá? Clica em entrega, clica de novo, e aí você vai selecionar. Tutoria e orientação é pra, você está solicitando pra gente uma orientação no seu trabalho. Então, seu trabalho será orientado. Se você vai em correção final, não existe orientação, é aprovado ou reprovado. Então, o ideal e o sugerido é que você envie pelo menos uma vez pra orientação, pra ter um norte de como o seu trabalho está, se está certo, se está no caminho bom ou não, tá? Correção final, ele pode ser reprovado ou ele pode ser aprovado com nota baixa, né, que vem no certificado. Então, não é o ideal que vocês façam isso. Vai pra orientação, tutoria. Aqui é muito importante ter atenção nisso também. O título do seu trabalho. Tem que colocar o título da maneira que ele é, porque vai constar no certificado, tá? Então, não abrevia, coloca da maneira que você colocou lá no arquivo de Word, tá bom? Escolhe o arquivo, lembrando que tem que ser no formato Word, aqui não aceita PDF, tá? Se tiver alguma observação, pode colocar, li e concordo e enviar, tá? Mesma coisa pra solicitar dispensa. Caso você já tenha um trabalho aprovado na instituição, tá? Não pode ser em outra instituição, vocês vêm em dispensa e solicita dispensa, tá bom? Bom, dando sequência aqui, como ele falou, né, do passo a passo de solicitar dispensa, a Deise Braga, ela perguntou pra gente quais os requisitos, né, pra poder solicitar essa dispensa do TCC. então a primeira coisa que o professor Guilherme falou aqui é já ter um TCC aprovado aqui na nossa instituição. Então, se eu fiz, por exemplo, uma pós em alfabetização e letramento e estou fazendo uma de psicopedagogia, se eu já tenho um TCC aprovado nessa primeira que eu mencionei, eu posso solicitar dispensa. Então, já é um pilar cumprido, tá? Os demais é a entrega da documentação, né, eu preciso quitar aí 80% do meu plano estudantil, preciso cumprir o tempo mínimo, né, do curso, não adianta eu entrar no curso e com uma semana querer terminar esse curso, acaba que o certificado não se torna válido, né, em questão de prazo, então isso tudo, há uma legislação por trás, a questão da duração do seu curso, então é preciso você respeitar isso, tá? O prazo mínimo é de 180 dias, né, que daria ali cinco meses, mais ou menos, você já consegue pedir a dispensa do seu TCC, então tendo um TCC aprovado, né, tendo ali todos os pilares de documentos, avaliações cumpridos, se tiver estágio, precisa realizar o estágio antes, tá? É necessário você quitar 80% do plano estudantil e cumprir aí o tempo mínimo do curso, tá? Bom, aí seguindo, que tá acabando o nosso tempo, é, o Lucas Eustáquio de Paiva Silva, ele perguntou, por que que o TCC é obrigatório na faculdade de FAMARTE, uma vez que a legislação orienta a sua dispensa por parte da instituição de cinco? É, isso é uma pergunta muito feita também pelos alunos, né, existe uma legislação que informa que fica a cargo da própria instituição a escolha por manter o TCC ou não. Nós reunimos e optamos por manter, por dois motivos, o primeiro, por conta da nossa nota no MEC. É importante para o MEC que a instituição mantenha o trabalho de conclusão de curso, então nós optamos por seguir. Fora disso, a gente quer cada vez mais fortalecer o tripé acadêmico, né, que é ensino, pesquisa e extensão. E aí entra a parte da pesquisa, o TCC ele é um trabalho científico, né, então você tem de pesquisar cientificamente para realizá-lo. Fora disso, a gente tem a revista acadêmica, por exemplo, da pós-graduação, que é a caderno de diálogos, né, tem também da graduação que chama Pensar Além. Então, para manter esse viés de pesquisa da instituição, nós mantivemos o trabalho de conclusão como obrigatório e também abrimos a revista para que vocês discentes possam enviar para a gente para ser submetido, tá, alguns enviam, outros são convidados e a gente faz a revista três vezes ao ano, começou no passado, foram três publicações, quem tiver interesse lá no site da FAMART tem, tá, então é por isso que a gente mantém aí o TCC como obrigatório. É isso aí. Gente, finalizando então com a última pergunta, né, que a gente selecionou lá do Drive, esse é do Ellington Gleico da Fonseca, ele perguntou em que momento apresento o meu TCC e quanto tempo tenho para apresentar o meu TCC depois de concluir as disciplinas. Bom, ele, na segunda pergunta ele já respondeu a primeira, né, em que momento eu apresento o meu TCC, em que momento eu vou postar o meu TCC? Quando você concluir todas as disciplinas, esse é o trabalho de conclusão de curso, tem esse nome porque ele conclui o seu curso e tudo aquilo que conclui vem ao final, a conclusão de um trabalho também vem ao final, então, esse trabalho, o TCC, ele é para ser realizado no final do seu curso, isso não quer dizer que você não pode passar o curso construindo o seu trabalho, mas o momento de você submeter é ao final de você realizar todas as disciplinas e o estágio se for o caso, tá? E quanto tempo você tem? Eu sempre falo para cada aluno depende como é uma instituição EAD, cada um entra num período diferente do ano, então é importante você ficar atento àquela data que aparece na frente do seu curso quando você clica em meus cursos, aquela data ali é a data limite que você tem para concluir esse curso, então essa é a data máxima que você possui, sabendo que o TCC tem de 7 a 20 dias úteis igual o professor Guilherme mencionou aqui para ser corrigido você precisa calcular o tempo que você deseja concluir essa pós o tempo que vai levar para a orientação e correção do seu trabalho para você ter o certificado então tenha como base essa data limite mas faça antes para não expirar ali o seu curso se você perder o acesso. Bom, gente então é isso a gente conseguiu passar pelo portal do aluno por dúvidas gerais pelo estágio obrigatório não obrigatório e pelo TCC é muita coisa tem muitas outras dúvidas a serem respondidas a ideia é que a gente mantenha esse contato com vocês faça outro tipo também de aulão de live para ir sanando essas dúvidas tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham também pode entrar em contato pelos canais de atendimento pelo chat ligação ticket e-mail a gente está sempre disponível para respondê-los isso aí lembrando o marketing pediu para avisar que não tem certificado é certificado certificado de horas da participação para esse aulão tá bom? é isso aí mas queremos agradecer a companhia de vocês aí nessa tarde agradecer quem enviou aí as dúvidas esperamos ter sanado aí as dúvidas de vocês e se permanecer alguma dúvida vocês podem entrar lá nos canais de comunicação que a gente passou para vocês tá bem? então é isso muito obrigado e até a próxima até valeu